Ao vivo, o pessoal botando os tijolos, já está bem adiantada a alvenaria do terceiro piso do bloco 3, estava dando uma parada, agora está andando firme, eu acredito que hoje ou amanhã já devem estar se sentando. Aqui dá para ver o guindaste, colocando os tijolos, é bem legal essa estrutura, apresenta as suas vantagens e suas desvantagens. Depois a gente vai falar sobre as desvantagens. Se você gostou, se inscrever, comentar, ativar o sininho de notificação em todos, dá o seu like. Bem legal, eles trazem os tijolos naquele cesto ali para adiantar a estrutura.